O casal Barack Obama e Michelle Obama assinaram um acordo com a Netflix, vejam vocês, o que eles vão produzir Marcela? Olha só, o projeto Edgar é que tenha vídeos, filmes, documentários, realities, enfim, não está muito bem definido, mas é uma parceria que promete ser bem duradoura, são vários anos de parceria e... É o novo Kardashian, é isso? Na verdade não. Todo mundo amava acompanhar os passos do casal. E agora vai poder acompanhar de uma outra forma, a ideia é que se tenha essa questão de fazer um reality ou também produções como filmes e documentários, enfim, não ficou muito bem definido, mas é uma parceria longa de vários anos, o acordo inclui várias opções, a ideia não é usar o Obama para atacar as mídias tradicionais, conservadoras, ou para atacar o Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, mas sim, a ideia, de acordo com o próprio Obama, é falar sobre coisas que ele vivenciou e presenciou nos oito anos de mandato como presidente dos Estados Unidos. Então, para a gente ver aí que provavelmente vai ter alguma coisa de políticas públicas, de questões sociais, vai mais por essa linha, mas ainda tem muita coisa para esperar, né? E não é a primeira vez que o Obama dá as caras pela Netflix, né? Ele já, no começo do ano, ele apareceu no programa do David Letterman, que é um programa muito bom, vale a pena assistir também. O nome do programa é o Próximo Convidado Dispensa Apresentação, ele foi o primeiro convidado do David Letterman. Foi uma grande entrevista. Vale a pena assistir. E eu acho que a partir daí ele tomou gosto pela coisa e decidiu, portanto, assinar com a Netflix, né? Ele e a Michelle Obama, eles são agora, o casal criou o Higer Ground Productions, que é uma produtora que vai se certificar de fazer todo esse conteúdo para a Netflix e divulgar tudo por aí, né? E os detalhes financeiros, ou seja, quanto que vai custar cada produção, ou quanto de dinheiro vai rolar nessa parceria, não foram divulgados pela Netflix, mas se estima que seja coisa de dezenas de bilhões, de milhões de reais, porque outros grandes artistas já fizeram parcerias com a Netflix e tiveram toda essa grana aí desembolsada para fazer essas parcerias. É o que se espera, principalmente, do Barack Obama, que é um cara muito carismático, o mundo inteiro gosta do Obama, né? Ele saiu da presidência com 59% de aprovação, mesmo com grandes problemas que ele enfrentou no final do mandato. Ele saiu com uma grande aprovação nos Estados Unidos e agora com a Netflix vai poder expandir todo esse legado dele, e não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, todo mundo vai poder conferir e a gente está ansioso, né? Porque eu acho que vem coisa boa por aí. Também imagino que sim, né? Pelo carisma que você mencionou dele e da família, né? Da Michelle Obama também. Das filhas também. Das filhas, tudo. Mas também por um cara que é um cara de um pensamento muito atual, né? Um cara de um pensamento que vai ao encontro de todos os anseios, não só, obviamente, do país que ele teve à frente, dos Estados Unidos, mais da comunidade, da chamada comunidade global. Eu acho que vem coisa boa por aí. Posso falar uma coisa? Sou só eu que acho que ele é superestimado, o Obama? Você não gosta dele? Eu acho que ele... Eu acho que ele é um cara legal, mas assim, um brother está sentado e tomando uma cerveja. O que ele fez? Obama quer? O que ele fez? O Obama quer? Donald Trump está fazendo muito mais, pô. Ninguém... Não, o Trump está destruindo o que o Obama fez, né? Ele está refazendo, né? Tudo o que o Obama fez. Ele está destruindo? Não, ele está refazendo tudo o que o Obama fez. Como assim? Destruindo o legado de Obama. Não estou entrando no critério se é bom ou ruim. Estou falando que ele está indo totalmente na contramão do que o Obama fez, entendeu? Por que você não gosta do Obama, Caio? Não, eu acho o Obama legal. Ah, então tá bom. Então a gente concorda. Eu acho que ele é super valorizado. Assim, como presidente, não sei se ele fez tanto assim como as pessoas acreditam que ele fez. Não sei, só estou aqui jogando na bancada. E aí, então, Ali? É o Lula que fala. Eu gosto dele porque ele fala... A campanha dele é For More Beers. Quem quiser aquecer aí um pouquinho essa maratona aí de Obama na Netflix, além dessa entrevista com o David Letteman, tem um documentário também que chama O Ano Final, que mostra ali os bastidores mais da equipe do Obama. Até o destaque é mais para a equipe dele do que para o Obama, falando das viagens, das últimas viagens que ele fez e das últimas determinações ali que ele teve no comando aí dos Estados Unidos. Vocês sabem quem que criou mais vaga de emprego para negros, né? Nos Estados Unidos? Quem? O Trump. O Trump. Cadê os dados? É verdade, os hispânicos também. Põe no Google aí e vê se eu estou falando besteira. Não, eu quero que você traga os dados depois para a gente confirmar, né? Mas eu já estou chegando a informação, agora corre atrás, né, jornalista? Então é o que mais mandou embora também, né? Não, e o legal dessa série também, ele fez mais emprego que ele mandou todo mundo embora, né? Eu só estou falando para dar uma causada. Então vamos lá. Mas ele é legal, ele é legal. Vamos em frente, vamos lá.